Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Conacine. Eu sou o Fernando Imperator, sou crítico de cinema. Se você tá aqui, provavelmente você gosta muito de cinema. E temos uma pessoa que também gosta muito de cinema. Total. Tem um canal incrível chamado Interplanos. Muito obrigado. Max Valarezo, seja bem-vindo. E aí, galera, muito obrigado, Fernando, por estar aqui. Eu tô super feliz de finalmente te conhecer pessoalmente, cara. A gente já tá com uma ideia há algum tempo, né, por internet e tal. E eu gosto muito do seu trabalho. Valeu, cara, obrigado. Acho o Conacine um projeto sensacional e eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom, eu também fiquei apaixonado pelo seu canal desde a primeira vez que eu assisti, assim. Acho que o primeiro vídeo que eu vi foi Mary Poppins. Sim. É o Como Você Interpreta um Filme. Como Interpretar um Filme, é, exatamente. Tem tudo a ver com esse canal também. Se você não assistiu, assista. E eu achei, assim, a forma da didática muito boa. Toda a sua produção de conteúdo muito boa e comecei a acompanhar. E, cara, é sensacional, assim. Outro vídeo que eu gosto muito do seu é do Cidadão Kane, que você faz uma análise da abertura. Ah, sim. Que também tem tudo a ver com o canal aqui. Total, cara. O pessoal gosta demais. Então, se você não conhece ainda o canal do Entreplanos, que provavelmente você conhece, entra lá e assiste, que tem muita coisa muito bacana. Inclusive, o Max fez uma palestra lá dentro do Clube Conacine falando sobre Touro Indomável. Sim, foi super. Me diverti muito fazendo essa palestra pra vocês. Foi muito legal, adorei. Cara, eu também adorei a palestra. E a galera também adorou. Eu recebi e-mails elogiando. E tinha muita gente já pedindo a sua participação. Ah, bacana. Cara, eu procurei o seu nome pra mandar um e-mail pra você outro dia, no Gmail, assim. Tinha gente já indicando o canal, assim, desde antes. Tipo, não, chama ele pro próximo Conacine e tal. Então, eu fico feliz de ter você aqui, aproveitando a sua vinda aqui pra São Paulo, pra gente falar sobre uma coisa que você faz muito bem, que é como... Existe muita informação sobre cinema no mundo. Sim. E, às vezes, a pessoa tá lá em casa, gosta muito de cinema, quer entender um pouco mais. E ela pensa assim, será que eu tenho que fazer uma faculdade de cinema? Quais são os caminhos que eu posso encontrar? E eu acho muito interessante o seu caso, porque você é uma pessoa que estudou formalmente cinema, mas hoje você é um autodidata voraz, assim, né? É, eu conversei muito com você sobre o seu processo e, assim, você lê bastante, vê muito conteúdo sobre... Assim, até pra criar um conteúdo semanal pro seu canal, na qualidade que você cria e da forma que você cria, me impressiona demais isso. Eu já te falei isso pessoalmente várias vezes, assim, e eu acho muito bacana. Eu queria entender um pouco mais do seu processo, assim, como é que você acha que a sua história, a sua personalidade ajuda você a criar esse tipo de conteúdo, assim? É, bom, em termos de personalidade, já que você falou assim, é porque eu sempre fui bem... Eu sempre fui bem CDF... Eu nem sei se a juventude hoje ainda fala CDF, né? Eu fui nerd, você gostava de estudar, certo? Mas nerd no sentido não de cultura pop, nesse sentido... Também fui nesse sentido a vida inteira. Mas o que eu quero dizer é nerd no sentido de gostar de estudar mesmo. Então, eu sempre fui muito aplicado no colégio, eu sempre era, tipo, realmente moleque que sentava a bunda pra ficar estudando, pra ir bem nas provas e tal. Então, em termos de personalidade, isso já influenciou muito nesse quesito. Eu sempre gostei muito de realmente sentar, me aprofundar e estudar. E se eu já fazia isso com temas que eu detestava no colégio, tipo, biologia, entendeu? Que dirá com assuntos que são do meu interesse. Então... É, isso é incrível, né? Porque se você gosta de fazer isso com coisas que te dão... Ah, estuda aí. Quando você tem uma paixão pela coisa, fica muito mais divertido. Nossa, nem parece que você tá estudando mesmo, assim. Você tá saciando uma vontade sua de ter aquele conhecimento. Cara, é meio que o que eu passo também é meio que viver um sonho, assim, né? De você viver se aprofundando e estudando uma coisa que você ama e é isso que acabou sendo o seu trabalho hoje em dia, né? Sim, exatamente. Inclusive, é uma coisa que eu... Muita gente que vê o meu canal, vê os vídeos que eu lanço e tal, pelos comentários você vê que a galera, eles meio que acham que eu tenho todas essas ideias, todos esses conteúdos na cabeça e que eu só tô, ó, jogando isso pra galera, assim. Que só é uma linha direta daqui pra lá. E sendo que não é, tipo... É meio inevitável pensar isso, assim. Porque a pessoa que vê não sabe todo o trabalho por trás do processo, né? Então, e quando... E esse não é o caso. Na verdade, muitas das coisas que estão saindo no Entreplanos, eu não sabia até eu me preparar pra fazer esse vídeo. Então, na verdade, eu falo muito isso pra algumas pessoas, que o pessoal que acompanha o Entreplanos, na verdade, o que eles estão vendo é meio como se fosse um diário dos meus estudos sobre cinema. Que legal, se foi isso. Então, porque é muito assim, às vezes eu... Porque o processo básico, pra mim, é ficar pensando sobre cinema e, tipo, eu tô vendo um filme e aí me vem alguma dúvida sobre alguma coisa. Então, aí eu vou e, a partir daquilo, eu começo a pesquisar e estudar sobre aquele determinado assunto. Então, por exemplo, recentemente um vídeo que se deu, que se saiu muito bem no Entreplanos é sobre a câmera tremida nos filmes de ação. Que legal, assistir, você fala, saindo pro Greengrass. Exatamente. Então, eu comecei a pensar nisso porque eu tava vendo um filme de ação que usava muito isso e aí eu reparei especificamente nessa questão da câmera tremida e, lógico, também tem a questão da combinação disso com o enquadramento fechado e a edição muito rápida. Então, não é o único pecador, não é a câmera tremida. Mas o que me chamou a atenção foi isso. E aí eu comecei a pensar, pô, mas de onde realmente... Por que começou a ter tanto? E de onde que veio isso? Eu imaginei que fosse o grande divulgador dessa estética se fosse o Paul Greengrass, mas aí veio meio que um processo científico. Puta, mas será que é? Será que não tem uma coisa que vem de antes e tal? E aí eu começo a pensar, tá, mas então eu preciso aprender um pouco mais sobre o histórico do movimento de câmera. Legal. Então, eu tenho uma noção básica do histórico do movimento de câmera, mas e aí? Eu tenho que aprender um pouco mais se eu quero saber falar melhor. Então, tipo, pra pensar, pô, se eu vou falar da câmera tremida, uma coisa que facilita muito isso é o fato de você ter a câmera na mão. Sim. Entendeu? Então, isso já ajuda a delimitar também um pouco do histórico. Então, câmera tremida desse jeito, você tem que ter a câmera na mão, mas não foi sempre que o cinema, você podia usar a câmera na mão, porque por décadas era uma câmera... A câmera era um equipamento gigantesco pesado. Você não consegue segurar na mão. Exatamente. Então, e a partir daí eu pude realmente estudar muita coisa da história do movimento de câmera e tal. Então... E é muito legal isso, porque você fala isso, porque o roteiro, vendo os vídeos do seu canal, às vezes você começa num ponto muito específico que atiça a curiosidade da pessoa, e aí você começa a ampliar isso e meio que passando por esse processo que você fez, né? Mas de onde será que vem? E aí é meio que um processo de curiosidade que é muito interessante, assim, que a maioria das pessoas não para pra pensar, mas existe todo um histórico e por quê, e cinema de guerra, e o próprio Paul Greengrass, ele é muito fã do cinema de guerra documental dos anos 50 e 40 e tal, da Segunda Guerra e tal. E você começa a ver e a reparar em coisas que você não veria. Eu acho que uma das coisas mais legais que você falou, que eu fui descobrindo também, é que quando você tem os seus ídolos, você descobrir o que influenciou os seus ídolos é muito legal. Sim, claro. Tipo, você fala, ah, de onde saiu esse movimento? Por que ele começou a fazer isso? O que influenciou ele? Eu acho até... Eu tenho uma série de cinema que eu quero fazer, que é a história do cinema ao contrário. Tipo, a história reversa do cinema. Porque é muito mais interessante você começar, tipo, quem você é fã? O Tarantino. Quem que era a influência dele? E agora, o que que é a influência desse outro cara? E vai indo até o começo, né? Você começar, meu, os irmãos do Lumière, a pessoa tá dormindo já. Isso é foda, assim. É uma dificuldade que eu tenho de... Que a gente trata muito de história de cinema lá no Conacine também, né? Sim. E, cara, eu adoro esse seu processo e acho que além de achar... Qual que é o seu processo de, assim, qual o ponto que você fala, esse vai ser um episódio. Você tá assistindo um filme, você leu um livro, você viu um vídeo, você... Porque eu imagino que você esteja caçando o tempo inteiro, né? O tempo todo. O tempo todo. E é assim... Acaba virando um comediante que tem que fazer piada de, tipo... Tem que fazer piada da fila, tem que fazer piada do pão. Não tem jeito. Quando você vai produzir conteúdo de alguma forma, você passa a ver tudo sobre as lentes daquilo que você tá produzindo. Então, se você é um cronista que fala sobre o cotidiano, você vive o seu cotidiano com as lentes da crônica, né? E se você faz um trabalho sobre cinema, todo filme que você vai ver, você tá vendo aquele filme. E, no meu caso, então, qualquer filme que eu vejo, eu também presto muita atenção, não só pra analisar o filme, pra eu ter uma opinião sobre ele, mas também atento pra ver se alguma coisa pode sair de lá pra virar algum vídeo no Entreplanos. Então, mas assim, o que é realmente o ponto, assim, o pulo do gato que me faz pensar, isso dá um episódio, não é nem tanto a natureza da pauta, mas é a minha empolgação pra falar daquele tema. Que massa, que massa. Entendeu? Então, o que acontece? Tipo, esse é o gatilho que fala, meu, se eu tenho interesse nisso, talvez mais pessoas tenham também. Exatamente, porque é bem isso. Porque eu acho que quando eu falo de alguma coisa de que eu tô muito empolgado pra explorar, eu acho que essa empolgação, ela acaba transparecendo no vídeo e isso ajuda o pessoal a ficar empolgado com essa situação, com esse tema, na verdade. Então, o que acontece muito é, eu vou tendo as ideias de pauta e eu vou anotando, no meu computador eu tenho uma lista de ideias de pauta, né? Legal. E assim, tem ideias de pauta que eu anoto e aquilo vai virar um vídeo um ano depois, seis meses depois, porque eu anoto aquilo, mas aí depois eu sento pra ver, toda semana, no início da semana, eu sento e olho essa lista das pautas pra ver qual vai ser o meu próximo tema. E aí, às vezes, tem um tema que eu anotei dois dias antes, mas eu não tô apilhado de falar daquilo, entendeu? Então, às vezes, eu preciso dar um tempo pra, às vezes, aquilo meio que ficar em gestação na minha cabeça e tal. E você começar a fazer uma conexão de uma coisa com a outra, que você não imaginou e tal. Até porque, às vezes, a ideia tá lá, mas eu sinto que eu ainda preciso estudar muito pra poder falar aquilo. E assim, que o volume de estudo de repertório que eu tenho que ter é maior do que eu tenho tempo em uma semana pra produzir, de pesquisa. Então, isso aconteceu muito recentemente. Tem um vídeo que... Eu não sei se quando você publicar esse vídeo aqui, esse vídeo vai estar no ar, no entre planos, mas, de qualquer forma, não tem problema. Eu vou falar... É um tema que eu tinha anotado há muito tempo, que era... É uma coisa que eu tava pensando muito. Um dia eu tava pensando sobre filmes e tal, e eu tava pensando no tema do clichê. E aí, porque muitas vezes, quando a gente vai ver vídeo no YouTube que vão falar sobre clichê, é tipo, os maiores clichês de terror, os maiores clichês da comédia, os maiores clichês do cinema, de alguma forma geral. E aí, é pra apontar os clichês e... Descer o pau nesses clichês. E aí, eu pensei, tá, mas... Eu quero pensar o clichê de alguma outra forma. Então, eu pensei, tá... Você quer pensar o clichê fora do clichê. É, exatamente. É verdade. Então, eu pensei, tá, eu quero fazer um vídeo sobre o que a gente pode aprender com os clichês. Legal. Quais são as lições que os clichês podem nos dar sobre contar histórias e sobre fazer filmes. E aí, eu anotei isso. Que massa. Mas eu não tinha nenhuma resposta ou nenhuma ideia de resposta na minha cabeça. Então, essa foi uma ideia que ficou lá, meio que atrás da minha cabeça. E algumas semanas atrás, isso me voltou. E aí... E aí, porque eu pensei numa resposta possível. E aí... E a partir daí, eu me empolguei em explorar esse tema. Porque eu já tinha meio que um ponto de partida pra começar, que foi a resposta que eu tinha elaborado. Mas aí, tá, mas que outras respostas? Que outras lições dá pra tirar? Então, aí eu comecei a sentar e pesquisar mesmo sobre os diferentes tipos de clichês e sobre os históricos dos clichês. e realmente ler ideias, outras ideias de outras pessoas sobre por que que, às vezes, um clichê pode ser importante. Às vezes, um clichê, ele é... Assim, a conclusão que meio que eu cheguei, assim, clichês realmente são uma coisa que incomoda, entendeu? Mas eles podem ter um valor muito grande. Se você for estudar pra... Se você quer escrever um roteiro, você pode aprender pelo contra-exemplo. E também tem outras coisas. Então, também não vou falar tudo, porque senão o pessoal não vai ver meu vídeo. Tem o vídeo inteiro lá. Tem o vídeo inteiro sobre isso. Mas, então, esse é um caso... A gente vai colocar o link assim que sair. Show. E aí, então, esse é um caso de vídeo que foi uma ideia que eu tive há muito tempo, mas que eu realmente só virei assim, pô, agora que eu vou fazer um vídeo disso, porque foi a empolgação de trabalhar esse tema. Entendi. Porque, às vezes, tem um tema que pode até ser legal e que tem tudo a ver com a linha editorial do Entreplanos, mas se eu não tô pilhado, se eu não tô empolgado pra fazer aquilo, eu não vou escrever com paixão sobre aquele tema, entendeu? E o legal é que você falou de ter essa lista gigante que você foi tendo ideias e vai entendendo, vai deixando de estar, é porque você só faz quando você realmente vai empolgado, né? Exatamente. Às vezes você, putz, teve uma ideia e que legal, e depois, ah, não é tão boa assim. Deixa ela lá. Daqui um ano, talvez, você juntou isso com outro conceito ou você teve a resposta da pergunta que você formulou e não sabia ainda, você vai e faz, né? Exatamente. Cara, uma pergunta, assim, eu tenho minhas teorias, mas eu queria saber de você. O que você acha que fez as pessoas conectarem tanto com o Entreplanos, assim, de a linha editorial que você tem, o tipo de conteúdo que você aborda, o tipo de roteiro que você faz? Existem tantas características únicas e que você é muito consistente em tudo, assim, é difícil ter um vídeo que distoa demais de qualidade e tal. O que você acha que é o que prendeu as pessoas do que fez você crescer, tipo, 100 mil inscritos em um ano, assim? É... Assim, o que eu vejo muito a galera curtindo e o que eu acho que realmente fez a galera se conectar com os vídeos do Entreplanos é que o cinema é uma arte extremamente popular, assim. Praticamente todo mundo gosta de ver filme. Então, é uma coisa que o pessoal está o tempo todo consumindo, mas você tem todo um lado de alfabetização visual que a galera acaba não tendo. E aí, quando... E muitas vezes o pessoal acha que estudar cinema tem uma ideia muito específica do que é estudar cinema. E, às vezes, o pessoal pode achar que é uma coisa muito distante deles e que... Então, eu acho que uma galera pode ter essa noção de que, tipo, não, que é muito trabalhoso você entender a parte... O cinema de como uma forma, um olhar mais aprofundado ou, às vezes, mais técnico. E o que eu tento fazer com o Entreplanos é mostrar que não é isso, que não é essa torre de marfim. Você entender o cinema com um olhar um pouco mais crítico ou até mais técnico. O negócio é você saber como apresentar isso. E aí, o que eu acho que realmente faz diferença é você usar justamente os filmes para você explicar esses conceitos. Então, tem um canal... Uma das maiores referências que eu tive é o canal Every Frame a Painting, que, infelizmente, acabou agora. E eu não sei se você chegou a ler o texto deles. E é uma coisa que ele fala, assim... O Tony, ele conta que uma das coisas que fez o canal surgir é que ele é um editor profissional e que, muitas vezes, ele tinha que explicar conceitos visuais para pessoas que não tinham alfabetização visual de cinema e de audiovisual. E que ele levava o pessoal, assim, para sentar no computador, abria no YouTube o vídeo e ele ia pausando e mostrando. Ó, tá vendo isso, isso, isso? E aí, a galera entendia. Então, eu acho que isso que fez o pessoal realmente gostar do conteúdo do Entreplanos. Não é só o fato de você querer explicar as coisas. É a forma de explicar isso unindo com o cinema. Porque aí você vê que... Porque aí a galera vê que todas essas coisas, todos esses conceitos estão lá com filmes que eles já viram a vida inteira, entendeu? Sensacional. Então, na verdade, o que acontece é o pessoal meio que... É como se você abrisse uma cortina para eles e aí eles veem uma coisa que eles nunca tinham reparado. E acaba esse sendo os vídeos que... Tipo, o cara sempre viu o carro passando, mas nunca viu o motor funcionando. E você abriu e mostra, olha, esse é o carro e esse é o motor. Você está mostrando com filmes que eles já viram. Então, assim, não é uma coisa nova. Eu vou mostrar para vocês agora como isso foi feito em 1930. Exatamente. Você mostra assim, olha, você já viu o Pulp Fiction? Tipo, esse é um exemplo que eu uso porque a gente faz aqui também. Só que você... Já percebeu isso aqui? Tipo, você já tinha visto esse frame antes, mas você não tinha reparado nessa questão toda aqui. Exatamente. Eu acho que é uma coisa interessante que você falou, de você pegar... E principalmente de mostrar, né? De mostrar visualmente algo que faz sentido. explicar esse conceito. E eu falei isso na apresentação da sua palestra no Conacine, que é... Eu acho que o Entreplanos tem um papel muito importante de fazer isso mesmo. De trazer esse conteúdo que é meio que reservado para intelectuais e a galera que estuda muito, meio que escondido em livros de 500, 600 páginas em inglês, em francês, às vezes. Sim. E que você não tem de forma didática aqui, né? Eu vejo muito uma coisa muito parecida com nerdologia. É um canal brasileiro. Eu não tinha feito essa conexão, mas eu vi uma TED Talk do Átila falando que ele... O que ele faz mais é isso mesmo, né? É pegar essa pesquisa, então ele ouve cinco audiolivros ao mesmo tempo e tal, e consegue traduzir isso em conceitos num vídeo de 15, 10 minutos, né? Sim, exatamente. E eu acho que isso é, cara, uma habilidade, assim, incrível e que adiciona valor para muita gente. Não é à toa que a galera acompanha, sabe? Você está meio que sendo uma forma que as pessoas estudem cinema, de certa forma, enxerguem conceitos, né? Que talvez, se tivesse que ir na rota tradicional, a pessoa não teria saco mesmo para fazer, né? Sim, com certeza, eu também acho. Porque é bem isso, tipo, é um conteúdo legal e que faz você mudar a sua relação com uma arte que você gosta muito. Só que é justamente isso. Às vezes é um conhecimento que a galera não tem acesso porque está lá, que nem você falou, está lá enterrado nos livros, que estão na biblioteca da universidade, na sessão de cinema. Então, não é uma coisa que a galera está, assim, tendo contato diariamente, entendeu? Então, você... E às vezes a pessoa não sabe nem qual livro procurar, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal. Eu já vi que você fez um vídeo falando de livros que você recomenda. Sim, exatamente. A gente também falou isso no vídeo que eu fiz com o Marden também. Eu vi quais as recomendações que o Marden Machado tem, que é um crítico super respeitado. Também está linkado aqui. Sim. Então, é bem isso que você falou. Às vezes é só uma questão de você fazer a ponte, né? Do mundo acadêmico para o mundo da internet. Uma linguagem da internet, né? Exatamente. E a linguagem da internet não quer dizer que você vai ter que necessariamente tornar aquilo mais burro, o conteúdo mais burro. Não. Você consegue trazer todo o conhecimento original, mas de uma forma que o pessoal vai gostar de aprender. A gente obriga a fazer isso de uma forma interessante, né? Você está o tempo inteiro tentando manter a atenção da pessoa. Internet tem... YouTube tem muito isso, né? Total. Você não chamar a atenção dela no começo, não é como, sei lá, o professor na faculdade que, velho, você está lá, você vai ter que assistir a aula porque... Exatamente. Se não você não passa, você está jogando dinheiro fora, o seu tempo fora. Sim, exatamente. Nesse caso, o cara pode clicar... Tem outros 10 vídeos ali do lado direito do YouTube para o cara clicar e ir embora, né? Então... Com certeza. Meio que te deixa em cima, assim, te deixa esperto. Eu queria saber, assim, o que você acha que as pessoas que estão assistindo podem tirar de lição do seu processo, assim? Você é um cara que se conhece bastante, você sabe o que você gosta, você sabe como você gosta de processar informação para trazer isso de uma forma legal para eles. Mas e a pessoa que... Ela fala, velho, eu acompanho o Entreplanos, os dois vídeos que você lança por semana no seu canal e no canal Acabou de Acabar, né? E, sei lá, acompanho o Conacim também, acompanho o clube, tem bastante coisa, mas eu queria ir atrás das fontes primárias ou talvez... Como é que eu estudo cinema se eu não tenho possibilidade de fazer uma faculdade de cinema, por exemplo? É, então... Você é um cara que fez faculdade de cinema. Eu fiz faculdade de jornalismo. Certo. E ao longo da... Só que, assim, eu me formei na UNB. E na UNB você tem o curso de comunicação social e dentro você tem jornalismo, cinema, publicidade e comunicação organizacional. Pelo menos era assim na minha época. Acho que já mudou o currículo depois que eu me formei. Está muito velho, Max. Estou muito velho. E aí... E aí o que acontece? Então, você fazendo uma dessas habilitações, as matérias das outras habilitações estão como optativas para você. Então, eu fiz o curso inteiro de jornalismo, mas eu sempre pegava as matérias... Todo semestre a gente estava pegando uma matéria de cinema, ou no mínimo uma matéria de cinema como optativa. Então, eu tive formação na faculdade de cinema, sim, mas eu não estudei necessariamente o curso inteiro de cinema. E depois eu tive uma formação ainda mais aprofundada porque eu fiz o intercâmbio na França, e lá na França em Lyon, que é o berço do cinema, né? Que é onde fizeram os irmãos Lumière seus primeiros filmes. Então, lá tem um foco de estudo muito bom de cinema. Então, lá eu pude realmente desenvolver ainda mais. Fiquei um ano estudando só a teoria do cinema, cinema e filosofia, estéticas, história dos gêneros cinematográficos e... Foi lá que o Tarantino pizou no seu pé, inclusive. Foi lá que o Tarantino tropeçou na minha mochila, quase caiu para a morte dele, eu quase matei o maior cineasta da nossa geração e tal. Que loucura. E isso é uma história que também tem um vídeo lá. Seria uma culpa, seria uma culpa muito boa. Clica aqui... Eu nunca sei se é na direita da esquerda. Clica aqui para assistir esse vídeo também, é muito bom que ele conta essa história. É a história de quando eu vi um filme no cinema com o Tarantino, também tem um vídeo lá no Entreplano. Mas, enfim. Então, lá eu estudei cinema bastante e então isso acabou sendo bem bacana. Então, sim, ajuda muito você estudar na faculdade, teoria do cinema e tudo mais, porque você vai ter realmente as grandes referências acadêmicas e tudo mais. Mas se você não tem a oportunidade de estudar isso no cinema, você tem vários sites recomendando livros, você tem vários vídeos recomendando vídeos... É, vídeos recomendando vídeos, inclusive. Recomendando vídeos e vídeos recomendando livros. Então, eu acho que sim. Se você realmente quer se aprofundar, você não tem como fugir do livro. Sim. Você tem que ir atrás das principais bibliografias. Então, você vai... E fonte primária, né? Fonte primária também. Porque tem livro que resume tudo, mas tem um livro que o cara vai lá, tem um livro do Eisenstein... Exatamente o que eu ia falar. O livro do Eisenstein é super clássico, super fonte primária e tal, que é uma coisa que vai ser estudada por centenas, milhares de livros. Então, você ir nesses livros do Eisenstein e tal, que é realmente meio que leitura obrigatória para quem quer se aprofundar mais em termos de montagem. Ler livros de grandes críticos do cinema. Então, você vai ler algum livro da Pauline Kaye ou então um livro do Roger Ebert ou alguma coisa realmente de críticos brasileiros, acompanhar trabalhos de críticos, porque isso vai te... Porque, querendo ou não, quando você... Eu, pelo menos, acho que as melhores críticas são as críticas que vão abrindo seus olhos para coisas que você não percebeu no filme. Sim, sim. Isso é uma discussão até... Você teria mais uma conversa de uma hora aqui, né? Então, você vendo boas críticas de cinema, você vai aprender coisas sobre cinema também. Sim. Você vendo o trabalho do Conacine, você vendo as paradas do Conacine. Então, acho que é isso bem legal. Você... Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que é indispensável você ir atrás dos livros, caso você queira ter uma formação mais didática mesmo, assim, uma formação mais acadêmica mesmo, você tem que ir atrás dos livros, mas você não precisa necessariamente se limitar aos livros. Eu acho que você tem muitas outras possibilidades na internet, seja de palestras online, seja de canais no YouTube, seja de artigos online mesmo, artigos acadêmicos que você pode achar no Google Acadêmico. Então, eu acho que se você quer ser autodidata de cinema, você tem várias opções, sim. A internet é uma grande possibilidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa que você não pode se prender apenas à internet. Eu acho que você precisa, sim, ir atrás dos livros. Vai atrás de uma biblioteca, compra os livros na internet. Hoje em dia, você compra o livro na Amazon, ele está no seu celular, tipo, ele vira a internet. O livro virou a internet, né? Exatamente. Então, eu acho que... Aliás, até uma coisa que, até, infelizmente... Até... Há uma coisa que, até, assim, infelizmente, a maior parte da informação geralmente está disponível em inglês ou em outras línguas. Então, assim, você... Isso é uma coisa que eu falo para a maioria das pessoas. Se você quiser se aprofundar em algum assunto, se você conseguir estudar inglês, você abre seu leque, assim, cara... Total, total. De um jeito incrível. Eu concordo plenamente. Porque você não precisa esperar o livro ser lançado no Brasil. Rezar para ele ser lançado no Brasil e tal. Você tem acesso a entrevistas. Tipo, se você quiser ouvir a entrevista inteira do... Eu sei que você... No seu vídeo com o Marden, você cita o livro do Truffaut, Hitchcock. Sim. Tem as entrevistas que você pode ouvir, que tem a fonte primária, que eles falam lá em inglês e francês. Existe um nível de imersão que é possível fazer, que não é possível fazer em português, infelizmente. Isso é uma dica muito valiosa que você lembrou agora, que eu nunca lembro de pensar nisso, mas é uma coisa que... É, porque é uma coisa meio chata de falar, porque, assim, não é uma coisa que você pode fazer amanhã. Exatamente. Demora aí um ano, dois anos para aprender. Exatamente. Se você tem esse plano a longo prazo de você realmente desenvolver seus estudos de cinema com paciência, etc., eu acho que vale a pena você investir em estudar inglês. E se você já sabe inglês e você também quer aproveitar essa dica de aprender um outro idioma, vai estudar francês, porque você tem tanto trabalho acadêmico sobre cinema francês, não só acadêmico, mas livros também, que é muito... Tem, tem os do André Bazan. Tem vários que são bem traduzidos e tal, mas tem muita coisa que só tem a literatura... Exatamente. É, tipo, até as críticas da carreira de cinema é uma forma incrível de aprender e não tem em todo lugar, assim, e tal. Já, Jorge, você está aparecendo no cantinho do quadro agora. Ah, é? Você está, tipo, esse tempo todo aparecendo aí no cantinho, olha só. Mas dá para aproximar um pouco e tirar, né? Eu não achei que você também... Lógico que dá. Dá, dá sim, Jorge. Pula para o próximo que você não vai aparecer. Max, a gente podia ficar conversando por horas aqui, mas a gente... senão fica um vídeo também gigantesco e a gente precisa ter mais coisas para fazer aqui. Cara, agradeço demais, tanto pela sua presença aqui no Conascido quanto pelo seu canal. Fico feliz de ter um canal como o seu no YouTube hoje no Brasil. Eu que fico feliz. E tenho certeza que tem muita gente aí que está aqui, que talvez não te conheça, que vai conhecer agora. E quem conhece... Fico feliz que você tenha conhecido essa faceta do trabalho que talvez você não fala tanto no Interplanos. Eu acabo nunca falando dos bastidores, basicamente. Mas é legal para a pessoa te conhecer. Eu gosto muito quando eu vou falar sobre alguém, sobre algum diretor, de ir atrás de entrevistas um pouco mais sobre o processo, assim. Espero que isso tenha servido para vocês. Valeu, cara. A gente se vê. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui com você, que nem eu falei. O seu trabalho é excelente. Valeu. E eu estou muito feliz de estar aqui no Conascido. E é ótimo também conhecer e trabalhar junto com quem está fazendo o trabalho que eu admiro. Cara, obrigado, valeu. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Conascido. Tchau, tchau. Tchau, galera. Nossa, velho. O tanto de gente que fala que eu tenho voz de dublador e eu não entendo isso, porque eu não acho que eu ia ser um bom dublador. E o pior, tem um comentário muito específico que eu já recebi muito, que é, caraca, sua voz é igualzinha do dublador do Trunks, de Dragon Ball Z. Eu fiquei... E eu fui ver. Não tem nada a ver. Eu não acho que tem nada a ver. Ah, tudo bem. Entendo. Quer dizer que o sonho dele se tornou realidade. Não tem nada a ver.